Agradeço a vossa presença e passo a apresentar os convidados que irão fazer suas apresentações. Temos Francisco Silva, que nos vem falar sobre Canning Potential as Adventure Tourism Product in Azores. Depois Mário Silva, Characterization of the Tourism Product Irope Corses in Portugal. Tiago Lopes, Tourism and Recreation in Habit Management Strategies, the Case Study of Pedra Amarela. E para terminar, Ricardo Melo, Análise do perfil das diferentes tipologias de organizações promotoras de desporto de natureza em Portugal. Eu passo a palavra ao primeiro convidado, os restantes se calhar passam para o auditório e damos então início a este painel. Boa tarde. Um, dois. Olá. Não, não está. Ah, então, desobrigado aqui. Obrigado. Isto não funciona automaticamente com a voz. Uma boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o trabalho desenvolvido por a equipa que permitiu a organização deste Congresso. Como sabem, nós somos muito poucos em Portugal a trabalhar no turismo natureza. São sempre os poucos, mas nós, por isso, é bom que contribuamos uns com os outros para criar uma rede. E estas iniciativas são sempre muito louvar, por isso, são os grandes parabéns a esta organização. Um congresso que me parece muito interessante. Passando isto, queria então, eu venho falar do desenvolvimento do produto canning nos Açores. Muito tenho trabalhado sobre isto e escrito sobre o assunto, porque foi um projeto que estive envolvido desde o início, desde 2003, 2004, com a abertura de explorações, abertura de canning, de formação, organização de eventos, e, em simultâneo, isso ligado essencialmente via a Associação dos Portos de Aventura de Geniva. E depois, em simultâneo, durante muitos anos, fui consultor do Turismo dos Açores e da Associação Regional de Turismo. E este projeto que eu aqui vou mostrar tem como objetivo, na realidade, caracterizar recursos e oferta, tipificar a procura e propor estratégias de desenvolvimento do produto da região. Isto é uma pequena parte do trabalho que nós temos a fim de desenvolver, e ele teve muito associada também a uma componente ligada à parte profissional da minha empresa, que fez um projeto de planeamento, que foi a concessão de um, a conceptualização de um dossiê de produto canning para promover o desenvolvimento do canning na região. Com isto, nós conseguimos, para além do levantamento do campo e um conjunto de reuniões com os stakeholders, conseguimos reunir todas as empresas na altura, 12 empresas, na terceira, que, como vocês sabem, não é fácil, porque estão distribuídas por diferentes ilhas, e têm um custo acrescido, já que era preciso deslocar as pessoas, não é as 5 horas que nós tivemos só 6 de carro, de cascais até aqui, ou de Estoril, mas sim voos entre ilhas, porque, infelizmente, eles vendem um canning, mas não conseguem nadar muito bem para vir a nada entre as ilhas. Há uma lacuna de formação, que deveriam fazer um teste, por exemplo, nadar entre o canal. Em termos, e por isso foi possível reunir as empresas, e esta minha apresentação aqui tem muito mais a ver com uma das componentes do canning, que é oferta através das experiências e da animação turística, e não a outra componente, que a mim me agrada mais, em termos pessoais, que é a componente do canning autónoma. Um conjunto de pressupostos, que foi um ponto de partida, que foi a realidade, o canning dos Açores é um destino recente, com um potencial muito elevado, disperso por 6 ilhas, há já hoje uma importante oferta de animação turística, uma procura diversificada, mas existem várias, muitas debilidades. Um levantamento simples da oferta do canning por número, são 112 canning, predominantemente nas Flores, e São Jorge, e depois em São Miguel, mas muito mais importante que o número é a qualidade. Existe a qualidade e a adaptação dos canning ao perfil dos potenciais consumidores, dos potenciais interessados como praticantes, nos diferentes grupos de perfis de praticantes e de consumidores, e para, neste caso, eu destaquei aqui, nós no nosso trabalho fizemos diferentes tipos de tabelas de classificação, uma delas foi o interesse turístico dos canning, utilizando classificações internacionais que existem para isso, mas aqui eu não trouxe essa classificação, mas sim uma classificação, e como vocês sabem, mesmo por muito objetivo que nós tentamos ser, há uma componente subjetiva, contudo, interligando, que eu estive na abertura de praticamente todos os canning e fiz a maior parte dos canning muitas vezes, tirando alguns que só foram feitos uma vez, pela equipa de abertura e nunca mais foram feitos, e depois com a formação que tivemos, este encruzamento com os diferentes stakeholders, fomos cruzando sempre a informação, validando a informação, e como fizemos três encontros internacionais de canning, fizemos essa validação também com praticantes internacionais, onde desenvolvemos questionários, também aqui não estão porque era para praticantes autónomos, mas validámos o tipo, o interesse dos canning, de motivação, etc. Nitidamente, os destinos têm que se fazer diferenciar pela sua globalidade, mas também por aquilo que os torna diferentes, e o que o torna diferente na oferta de canning dos Açores, mais diferentes à escala global, depende onde nós estamos a competir, neste caso, estamos a competir à escala global, são as cascatas para o mar. É uma coisa que é rara à escala mundial, e os Açores têm uma oferta brutal, muito interessante, em alguns canning excepcionais para estas condições. E depois, tem uma concentração em duas ilhas, uma delas particularmente muito, muito interessante, à escala global, num destino muito interessante, que é a Ilha das Flores, outra média alta, que é São Jorge, e depois temos as outras ilhas que têm um potencial para a animação turística. Como nós vimos, uma das colunas aqui, o da vossa esquerda, é a coluna do que nós consideramos o potencial para a animação turística, de experiências, com as flores a destacar-se com oferta, depois São Miguel com um canning, e depois os outros canning com algum potencial para a animação turística, na coluna a seguir, e assim sucessivamente, não vou detalhar isto aqui. Existe a oferta de canning nos Açores, existem 11 empresas de animação, existiam 11, são 12 agora, na altura, empresas de animação turística, especializadas em canning, distribuídas por todas as ilhas. É São Miguel onde se oferece mais, como vimos, a ilha não tem grande potencial, mas é onde há mais oferta, isto para perceber porquê, São Miguel recebe praticamente 75% a 80% do turismo dos Açores, por isso a maior parte dos turistas vão em média 3, 4 dias aos Açores e visitam apenas uma ilha, e por isso é normal que existindo aí maior concentração, é aí que há mais oferta de canning. Existem outras empresas como intermediários, para além destas, os empresários e técnicos são qualificados, em geral, bastante classificados, mesmo comparativamente com a oferta aqui no continente, em média, todas as empresas que trabalham lá têm uma formação relativamente boa, e são praticantes, conhecedores, etc. Tem uma elevada qualidade de serviço e a oferta é concentrada essencialmente na parte das preços de iniciação de meio-dia de atividade, 3 a 4 horas. O preço médio ronda entre 50 a 60 euros, aqui tem as empresas especializadas que oferecem canning nos Açores, já está incluído a empresa que foi formada este ano, que é a Ocidental Adventures, que é nas Flores, que passaram a existir duas empresas nas Flores que oferecem canning. Foi feito o levantamento de todas as empresas dos produtos que vendem. Não trouxe para aqui, mas a percentagem, que é que o canning representava para a empresa. Muitas destas empresas, o canning representa um peso muito significativo. Então, algumas delas desenvolvem também o co-steering, uma atividade colateral ou complementar. e existem outras que são empresas de grande dimensão à escala regional, que é o caso particular da Picos da Ventura, que foi pioneira no canning, que é uma das maiores empresas de animação turística e o canning é um nicho de mercado deles, que não é o principal, porque tem o whale watching como atividade principal, que é uma atividade muito mais abrangente. O que acontece, não há inquéritos aos praticantes para avaliar a qualidade da oferta. Tentei fazer esse levantamento através da avaliação do TripAdvisor, sendo que vale o que vale, como nós sabemos, tem algumas vicissitudes. Contudo, fizemos uma análise comparativa, inclusiva com outras empresas. E há situações que, depois nós tentámos, junto das empresas, perceber porque estes valores, e, por exemplo, destaco aqui, por exemplo, da Surgen Active Blueberry, que em 563 visualizações, eu atualizei isto para outubro deste ano, tem uma avaliação média de 5, que é normal em quase todos eles, em que tem 100% destes 563 que avaliaram 5. Não há ninguém que não avaliou 5, que é uma coisa, é um case todo muito interessante. Mesmo a empresa que tem menos avaliação, que é Picos da Ventura, a Ventura destas, menor qualidade da avaliação, eu fui ver todas essas avaliações que eram menos de 5 e perceber de onde é que vinham, e no caso da Picos da Ventura, grande parte dessa avaliação menos positiva não é na atividade do canning. Por isso, a atividade do canning, para além disso, depois fui ver todos os comentários, para muita gente se destaca como uma atividade de uma experiência que é uma experiência que eles consideram mais gratificantes a fazer nos Açores. Considerando ainda por cima que existe uma percentagem muito elevada, nós fizemos levantamento, eu não vos posso dar os números, porque são, vocês como sabem, em Portugal, as empresas de animação turística, muitas delas fogem aos impostos, e por isso, legalmente, eu sei quanto é que elas vendem, todas as empresas, mas disseram-me de forma confidencial, e por isso não irei passar, mas existe uma oferta de, à volta de 70% da oferta do canning, ninguém é concentrado em São Miguel. Com um crescimento muito acentuado nos últimos 3 anos, e várias destas empresas se especializaram e vivem só praticamente o canning, e concentram-se numa única ribeira. Como nós vimos há bocado, em São Miguel, existe uma ribeira interessante, e não existe mais nada, assim, de muito, muito interessante, e por isso elas fazem fila, e fazem escolhimento, uma entra às 8, outra entra às 9, outra entra às 10, outra entra às 11, e depois há o período da tarde, porque no verão são as 4 empresas a vender, assim, de manhã e à tarde. Estão sempre a rodar e elas organizam-se nisso. Criam um enorme stress, criam um enorme stress entre as empresas e criam um problema de gestão, que é a procura estar concentrada onde existe uma oferta pequena. O canning é daqueles canning, é giro, é adequado à animação turística, mas, no please, não vamos lá, que não interessa muito, comparativamente com a oferta, por exemplo, que existe nas flores. Na segmentação da procura, pegando aqui numa segmentação que eu e o Luís Carvalhinho, ali o mais importante do centro, está sempre ali a controlar-nos, fizemos, eu considero que é interessante diferenciar dois grandes nichos, os aficionados dos casuais, dentro dos praticantes aficionados nós fizemos a caracterização de onde é que eles vinham, dos países, o perfil, quanto tempo estavam, etc, mas não vou ter tempo, nos meus 15 minutos certamente vou ultrapassar, por isso vou passar o salário à frente, depois vimos nos casuais como fizemos isto, fizemos empresa a empresa, perguntámos qual era o perfil, as nacionalidades, porque eles têm toda essa informação para os seguros, e depois estabelecemos isso para a média, o tipo de viagem, etc, isso foi tudo levantado, e depois fizemos um diagnóstico em que as principais conclusões, que é um nicho com expressão crescente nos Açores, e o importante potencial de desenvolvimento, há uma necessidade de maior articulação entre o turismo dos Açores e as empresas, são atividades que potenciam a oferta do turismo natureza, que é a imagem dos Açores, e por isso tudo o que acrescente, aliás, os Açores antigamente eram conhecidos por uma lógica de turismo natureza contemplativo, passou a ser muito mais para um turismo lógico, do turismo ativo, por isso vivencial, isso foi uma mudança de paradigma que hoje procura, assim o exige, uma forte concentração na animação turística de São Miguel, e várias debilidades, que eu vou agora aqui apresentar, que no fundo, nós a seguir fizemos um plano de ação para o produto de carne nos Açores, que ia considerar que havia uma visão, que era a afirmação da região como destino de excelência para a prática do carne, e era preciso desenvolver este plano de ação, de modo a estabelecer uma oferta que garantisse esta qualidade. Aqui isto se formatou, peço desculpa, passou ali um... e criámos um conjunto de objetivos estratégicos e propostas e eixos de ação associado ao desenvolvimento do produto, que era a valorização